Freio na irresponsabilidade. Polícia rodoviária aumenta a fiscalização de excesso de velocidade nas estradas federais gaúchas. Rio Grande do Sul terá a segunda biofábrica destinada à produção agrícola. E o frio chega com força ao Estado e as temperaturas mínimas ficam abaixo de zero. E a capital ganha mais 50 leitos hospitalares para atendimento pelo SUS. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a pôr em prática uma nova estratégia para evitar que motoristas ultrapassem a velocidade permitida nas estradas. Até 31 de dezembro, o número de radares e o efetivo de policiais distribuídos pelas rodovias gaúchas será maior. Além disso, a localização dos aparelhos seguirá uma lógica para frear o ímpeto de quem tenta burlar a fiscalização. A operação, que recebeu o nome de Hermes, uma referência ao deus grego símbolo da velocidade, teve início nesta quinta-feira na região metropolitana de Porto Alegre. A estratégia é muito clara, muito tranquila, é para a população nos ver de fato. São radares colocados em série em determinados momentos, em determinados pontos das rodovias e esses pontos levantados conforme a acidentalidade no local. O motorista, quando flagrado pelo radar fotográfico, ele já é autuado pelo próprio equipamento. Ocorre que muitos destes motoristas serão também abordados. A máxima permitida nas rodovias federais é 120 km por hora, mas o limite pode variar de acordo com o trecho da estrada. Com a ação, a polícia espera acabar com a velha tática de motoristas que se acham espertinhos e reduzem a velocidade apenas quando estão próximos aos radares. Nós já fizemos operações neste sentido no ano passado, onde no trecho da quarta delegacia, nas proximidades do lajeado, nós tivemos motoristas autuados em quatro radares em séries. Outro importante objetivo da operação é reduzir o número de acidentes com mortes, que aumentou no primeiro semestre de 2014, em comparação ao mesmo período em 2013. Foram registrados 258 óbitos contra 233. As multas para quem ultrapassa a velocidade máxima permitida variam entre R$ 86,13 e R$ 574, incluindo quatro ou sete pontos na carteira de habilitação. A estratégia não se destina apenas a flagrar os motoristas em excesso de velocidade, mas sim, prioritariamente, reduzir a acidentalidade, fazer com que o comportamento social se altere, mude. E os servidores da Justiça Federal no Rio Grande do Sul entraram em greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em Assembleia Geral esta tarde aqui na capital. A medida atinge as Justiças do Trabalho, Federal, Eleitoral e Militar. Na próxima quarta-feira, a categoria realiza ato público em frente ao prédio do Tribunal Regional do Trabalho, em Porto Alegre. Os servidores reivindicam reajuste salarial. E o Partido Socialista Brasileiro informou em nota que as decisões sobre a condução do processo político-eleitoral após a morte de Eduardo Campos serão tomadas quando a direção da legenda julgar oportuno. No momento, o PSB vai dedicar-se a cuidar das homenagens ao líder morto ontem em um acidente aéreo. A legenda tem um prazo estipulado em lei para definir a composição da chapa que vai concorrer à presidência da República. A coligação liderada pelo PSB terá 10 dias para indicar o nome de um substituto para Eduardo Campos. Isso é permitido pela lei eleitoral. Nós vamos conversar agora com o secretário-judiciário do TRE do Estado, Rogério de Vargas. Secretário, em que casos essa substituição é permitida? É possível a substituição no caso do indeferimento do registro de candidato, no caso de renúncia, no caso de falecimento e também havendo alguma declaração de inelegibilidade. E quais são as regras para que essa substituição aconteça? As regras, por causa de eleição majoritária, havendo coligação partidária, é necessário que a maioria das executivas dos partidos coligados deliberem quem será o candidato que substituirá. Nós temos aqui no Estado o nome do candidato ao Senado, Beto Albuquerque, que é um nome forte dentro do PSB. É possível que ele desista da candidatura ao Senado para participar dessa chapa majoritária? Em tese, é possível ele renunciar a sua candidatura ao Senado e se habilitar para ser o candidato à eleição majoritária nacional. Certo, obrigada pelas suas informações. Lembrando que as regras são as mesmas em caso de uma substituição aqui no Estado. Angélica Coronel, para o Jornal da TVE, segunda edição. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou hoje a proibição da comercialização de 123 planos de saúde de 28 operadoras. A suspensão passa a vigorar a partir de sábado e o motivo seriam as reclamações de desrespeito aos prazos para atendimento e negativas de cobertura. A agência também autorizou a reativação de outros 104 planos de saúde de 34 operadoras que já comprovaram melhora no atendimento. E o uso da biotecnologia para diminuir o uso de agrotóxicos na produção agrícola está ganhando força no Estado. A primeira biofábrica do Rio Grande do Sul já está funcionando em Montenegro, sob a coordenação da Ematé. Representantes do governo gaúcho e do laboratório cubano Labiofã se reuniram hoje para discutir a instalação de uma fábrica pública em Santa Maria. A biofábrica será supervisionada pela Emater e vai atuar na produção de vespas. O inseto vai ser utilizado principalmente para o controle natural de lagartas em lavouras de milho. A produção local do artrópode deve resolver o problema de logística envolvendo a distribuição do inseto, que até então era trazido de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, deve ajudar na diminuição do uso do inseticida para o controle de pragas. Hoje, em reunião realizada no Palácio do Piratini, a implantação de outra biofábrica foi discutida. Dessa vez, a planta será instalada em Santa Maria dentro de dois anos e terá a coordenação da FEPAGRO. A ideia inicial é que esta fábrica, a ser construída em Santa Maria, ela congregue a parte de reprodução e reprodução de artrópodes, que são insetos, né, e outros organismos que também são benéficos no ambiente, que combatem o que hoje são pragas, né, da agricultura. Para a instalação da biofábrica em Santa Maria, o Estado vai contar com a consultoria de uma especialista ligada a um laboratório cubano, reconhecido pela produção de insumos biológicos. Em um primeiro momento, ela deve auxiliar a definir o tipo de produção que será feita pela biofábrica. Se trata de estabelecer quais são as demandas que tem esta área onde se vai construir o centro, para poder projetar este centro de uma forma eficiente, de forma tal de poder definir qual seria a capacidade produtiva, os tipos de produtos a obtener. A consultoria cubana é fruto de uma parceria entre Rio Grande do Sul e Cuba, que iniciou ainda no ano passado. Através de um trabalho conjunto, Estado e país cultivam relações de cooperação e intercâmbio, visando desenvolvimento econômico. Essa consultoria com Cuba, essa parceria, certamente vai nos transmitir tecnologia e um sistema organizado e planejado, inclusive com a participação da iniciativa privada. Nós temos aqui também algumas empresas no Rio Grande do Sul já instaladas nessa área, que vai alavancar essa produção de bioinsumos para a agricultura, permitindo darmos passos importantes para a transição, digamos assim, de um modelo de agricultura que é muito dependente dos insumos, para um modelo um pouco ou crescentemente mais sustentável. E assista depois do intervalo. O frio chega com força ao Estado e as temperaturas mínimas ficam abaixo de zero na serra e no Planalto.